Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai comentar aí as novidades que eles estão anunciando pra gente aí no PVE do Plant vs Undead. Bom galera, basicamente eu vou ver se eu faço análise do token também, mas eu acho que talvez não seja necessário, mas baseado em tudo que eu já falei pra vocês, o token depois dessa notícia ele subiu 5%, mas ele ainda tá sofrendo muito, né, esse tokenzinho aí tá muito duvidoso, mas enfim galera, vamos lá, vamos ler tudo que aconteceu. Mas antes disso eu queria avisar pra vocês que eu estou fazendo lives todos os dias às 9 horas da noite de X-Infinity, ok? Também eu vou trazer outros jogos aí, eu tô fazendo uma parceria com a galera de um jogo Play to Run que vai ter aí, e basicamente galera, eu queria falar pra vocês que vai ser massa. Então, se você quiser ver aí as lives e tudo mais, entra no Discord também que sempre que eu entrar ao vivo vai sair a notificação lá, ou se inscreva e ative o sininho que também funciona. Enfim, bora lá. Com o update 3.0 a gente quer manter, né, o... a gameplay, né, o principal da gameplay do farm, enquanto a gente expande essa gameplay do modo farm em várias pastas, por assim dizer, né, pra deixar ele menos monótono e menos entediante. Aí beleza. Isso aqui é a introdução, ele vai falar tudo, tudo o que realmente vai acontecer aqui, ok? Olha só, vai dividir em três modos distintos, o modo de farm, o modo de colete de recurso e o modo de combate. O modo farm, galera. Basicamente vai ser o modo farm que a gente já tem agora, mas vai ter algumas alterações também. E olha só quais são essas alterações. Eles vão modificar o tempo de colheita para que isso, é, média significa, fique de acordo, né, com o ciclo de sete dias de seasons. Deixa eu tirar aqui o som do meu, do meu... Ah, não, já tá tirado o som do desktop. Olha só. Sete dias, né, a season lá, no caso, é o clima, entendeu? Então a gente vai ter aí meio que um harvest alterado para sete dias. A gente não sabe exatamente como que vai ser isso aqui. Olha só, eles vão fazer um rework no clima, né, igual a gente disse. Eles vão balancear as NFTs e as sunflowers. Olha só, não sei que o que eles vão exatamente fazer com esse balanceamento de plantas NFTs e sunflowers, mas será que vai ter um rendimento menor as sunflowers e as NFTs maior? Talvez as sunflowers ainda ou mais? Não sei. Depende muito do que eles vão decidir fazer aí, né? Bom, a gente vai ter aqui um rebalanceamento também no drop de seed das plantas NFTs. Não sei se isso aqui vai ser para mais ou para menos, porque a chance já é bem baixa. Então, se eles forem alterar, deve ser para mais. Mas eu não duvido deles quererem diminuir ou zerar esse drop, né? Enfim, adicionar novas mecânicas e remover as mecânicas antigas, né? Enfim, eles vão anunciar detalhes sobre isso depois. Ok, galera. Olha só que legal essa imagenzinha. Está com muito zoom, está com muito zoom. Espera aí. A gente tem aí uma imagenzinha, né, de mais ou menos como vai ser meio que esse modo. Eu não sei exatamente o que que isso aqui vai ser, mas deve ter a ver com aquela coleta de recursos que a gente tinha dito, né? Enfim, vamos lá. A gente vai ter o modo do combate também, né? Bom, é basicamente onde a gente tem os Anderes que a gente vai ter que lutar e é basicamente a mesma coisa que o modo PVP de agora, tá? Por isso eu tinha dito para vocês que eu achava que não existia uma equipe para o modo PVP. Por quê? Eles só começaram a fazer notícias do modo PVP depois que eles terminaram de programar o modo PVP. Vocês lembram que eu falei que eles podiam estar querendo aproveitar e reciclar essas coisas? Então, eu acho que é aí que entra isso, viu? Mas, enfim, vamos lá. Quanto mais você puder matar os Anderes, mais você vai ganhar, né, de PVEU em uma run, em uma única run. Se os jogadores querem saber como é que vai funcionar, joguem o PVP. Basicamente isso que eles disseram. Então vai ser meio que uma cópia do PVP, só que sem ter um outro jogador que eu estou combatendo com você, tá? Enfim, o modo de coleta de recursos, olha só. Ele providencia novas gameplays para os jogadores. Se o modo Farm serve como uma coisa mais relaxante, mais tranquila, né, o modo de coletar recursos ele providencia uma experiência mais intensa. É, perfe... É... Pera... Ok. É, basicamente, vai ter muitos minigames para as pessoas fazerem no modo de coletas. Eu não sei exatamente como vai funcionar isso, só espero que não seja aqueles minigames chatos que você só faz por obrigação e que não tem nada de diversão nisso, né? Nesse modo, os jogadores vão sair para viagens de coleta de recursos e isso vão... E podem ter várias rotas, né? Eles podem seguir várias rotas. Cada rota vai providenciar uma série de minigames que inclui foraging, eu não sei o que significa, juro para vocês, não sei, mas tem mineração e pescaria. Cada uma dessas, né, vai ter materiais exclusivos para ajudar você a melhorar a sua farm e a capacidade de combate da sua farm também. Então, escolhendo a rota certa, né, pode ajudar você nessa maior parte, né, do... da sua viagem, da sua coleta, né? A viagem da coleta, que basicamente é a coleta, é esse novo modo de jogo, né? Vai ter um novo modo de jogo, que é a coleta, que eu acabei de falar isso, eu tô sendo muito redundante, eu não sei porquê. Enfim... A gente também tem aí... Ai, gente, pera aí, rapidão. Beleza, eu voltei. A gente vai ter outras mecânicas, né? E olha só, é... Pera... A gente tem severas, né? Severas seria várias, no caso, né? A gente vai ter várias submecânicas que vão ser reveladas no futuro. Essas submecânicas, elas miram, né, em providenciar uma gameplay ainda mais profunda nos três novos modos que a gente vai ter aí, que eles anunciaram já. Aqui estão algumas listas, aqui tá a lista, né, de algumas mecânicas que vão ter nesse futuro. Vai ter uma mecânica de crafting, crafting de NFT, será, eu acho? Criar Undead como um patch e Butler, eu acho que Butler seria o cara que gerencia, né, o seu... sua farm, se eu não me engano, tá? Eu não vou pesquisar a tradução direta agora. A gente vai ter progressão de level, isso é interessante, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Gente, uma coisa que, querendo ou não, é fato, esse jogo, muito provavelmente, não vai voltar aos 20 dólares, que já valeu. Se ele voltar... Ó, sendo muito otimista, se o PVU voltar a 5 dólares, a 5 dólares, vai ser muito bom. Mas eu não sei se isso vai acontecer, né? Enfim. E a gente vai ter uma casa de... Leilão. Casa de leilão pra você vender materiais. Então, a economia do jogo vai girar bastante, pelo jeito, né? A gente vai ter várias coisas aí pra vender, pra fazer lucrinho no jogo, ou melhorar as coisas pra fazer lucro de outra forma. Então, olha só interessante. Então, a gente já tem aí alguns sistemas, né? De... Sistemas de queima do token e tudo mais. Aqui, pelo jeito, aqui vai ter várias queimas de token. E vamos torcer, né? Pras coisas evoluírem e melhorarem o valorzinho do PVU. Se voltar a 10 reais, que seja o token, galera, vai estar muito bom pra gente, né? Convenhamos. Se o tokenzinho aí voltar pra 10 reais vai ser uma coisa bem agradável de se ver acontecendo. Enfim. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixem o like, tá bom? Deixem o likezão. Me falem o que vocês acharam disso também. Me falem o que vocês acharam do joguinho, dessas notícias e tudo mais. E também, caso você goste de X-Infinite, queira até conhecer mais sobre o jogo, eu tô fazendo vídeos também, ensinando vocês a jogarem do zero. Então, por favor, se você gosta de X-Infinite, assista esses meus vídeos e também entra nas minhas lives todos os dias às 9 horas pra acompanhar a gente aí. Lembrando que eu dou consultoria tanto pra montar time quanto pra melhorar a sua habilidade no PVP, tá? Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.